Você chegou a mencionar que o Estação Camargo tinha quantos anos de existência? Vai fazer quatro, né? Em fevereiro faz quatro. Em fevereiro são quatro anos? Vai fazer quatro anos. É quatro mesmo, né? É, em fevereiro de 2020. 2020, fevereiro. E você já estava aqui, Diana, desde o princípio? Não. Em fevereiro não. Tal como eu ainda não fui pra cá. Acho que em 2021 não foi. Não tem nem ideia, né? Em 2021. Mas nesses quatro anos foi somente agora que você começou a pensar assim, né, Dó, de criar temas para desenvolver, elaborar. Foi uma tendência, né? A gente já tinha mais ou menos o pensamento, né? De fazer uma casa que vendesse experiência. Mas aí os temas vieram pra... Surpreender. É. Pra agregar mesmo, né? E hoje, eu acho que nós entramos no mato sem cachorro, né? Pelos temas. É. É no sentido assim, que não tem como trabalhar sem eles. Porque eu acho que hoje nós estamos numa tendência até dos nossos próprios clientes, tipo assim, vamos esperar o tema que nós vamos lá. Porque você já viu como a casa cai quando não tem tema? Quando não tem tema, mas está sendo uma experiência de outras coisas, né? E desafiado. Quanto tempo geralmente vocês têm pra promover e para realizar cada tema? De quem que é a ideia dos temas? Exato. Mais ou menos em a sua. É alguma sim, outra... Não. Alguma sim, mas de todas que aconteceram, o dia é e dele. Não, o Grinch foi do seu marido. Por incrível que pareça. O Grinch veio do Marimbondo. Não é mesmo? Foi. O Grinch aí, olha o que que deu aí. O Grinch foi 10 mil não. Quanto que começou a iniciativa Grinch? Em que dia que abriu a... Foi na conversa que eu tive com o Marimbondo. E ele me deu aquela questão lá do... De João Molevade. Né? Que ele falou assim, de... Nós estávamos conversando de Natal e ele até falou, Por que que você não faz o Grinch? Aí eu falei, Grinch? Aí ele falou, cara, lá eu tive um Natal em João Molevade, que eu tinha o Grinch, eu era o Grinch e tinha o Papai Noel. Eu descia do caminhão, ninguém ia no Papai Noel, não. O seu marido estava fantasiado de Grinch? Fantasiado de Grinch. Na ocasião? É. Porque ele não incorporou tanto personagens. É, mas ele estava de Grinch, né? Mas você sabe o que Grinch significa. Aí eu perguntei a ele como foi. Eu falei, pô, mas... Mesmo ele negócio ainda com pouco caracterização, todo mundo ia nele, aí que despertou. Uma casa diferente, um Natal diferente. É porque o Grinch é... Mas eu juro, por Deus, eu não coloquei fé. Tanto que você falou, não, eu não vou... Eu não coloquei fé e fui pro lado do Jack também. Vamos levar o lado do Jack, que aí é dois, preenche, não fica aqui o trem só, doente aqui o trem, né? Nós vimos que o Grinch é o movimento, mas o carisma dele também, conta muito. É, mas o personagem me surpreendeu. Porque não é um... Primeiro, não é uma tradição nossa, do nosso Natal. O nosso Natal é bem esse, essa tradição do Papai Noel. Apesar que eu estou vendo isso muito indo pro água abaixo já, né? O Natal, a cada ano que se passa, ele está deixando de ser Natal, né? O Papai Noel está cada dia perdendo mais as forças dele. E quando a gente entra com o Grinch, que é uma coisa totalmente diferente, e hoje eu vejo o que está acontecendo aqui na Estação Camargo. Porque se você falar do Grinch, a gente está falando de um filme de 2003 e um outro filme de dezembro de 2018. E que a gente tinha muito uma referência infantil. É. Mas você vê que tem muito a vida também, que tem caras, né? Não, e nós trouxemos... Mas nós trouxemos a referência lá de 2003. Do filme. Do filme, que é o original. Que é o que ele representa. Ele não representa aquele bonequinho... Mais... É... Anime, né? Dos livros. É, mais desenho, né? Animado. Ele vai pro lado do... Do ator. Do ator mesmo, do ser humano. Do ser humano de 2003. E foi difícil? Difícil o quê? Ué, porque vocês fizeram muitas coisas aqui baseadas no tema. Não, mas é isso que eu estou te falando. Aquela busca de ter um Natal diferente, né? Aí eu trouxe o Guinti e o Jack, que são dois vilões do Natal, né? O Jack... O Jack, ele sequestra o Papai Noel. Tem a ver com aquele filme de animação? Não, é um filme também, bem antigo também. Eu estou vendo ele agora. O Jack, ele sequestra o Papai Noel e toma o lugar do Papai Noel na noite de Natal. Nesse filme eu nunca assisti, não. Então é como se fosse o Jim, o Guinti sequestra o Papai Noel, o Jack sequestra o Papai Noel e o Guinti rouba os presentes. Então são dois vilões do Natal. Eles aqui atuam juntos? Não, o Jack deu tanta pouca... O Jack não é... Tanto é que ele fica ali e as pessoas não comentam tanto. As pessoas vêm muito pelo Guinti. O Guinti. O Jack não... O Jack então ainda está aqui, mas... O Jack está ali. Ele está ali, ninguém tira nem foto com ele. Foi uma... A mancada do Natal foi o Jack. E o sucesso foi o Guinti. Então foi bem legal. É bom que vocês tenham esse tipo de interpretação. É experiência, né? Mas eu... Tanto que, tipo assim, nós não investimos muito, sabe? A gente fez uma coisa mais básica, tomou uma proporção muito grande. É o ano que vem o meu Natal vai ser o Natal do Guinti, vai ser o Natal... Até a peça de teatro eu vou pôr aqui. É mesmo? Eu acho que ano que vem a gente pode... O caminho é esse. É isso. O teu personagem. O personagem. Interagindo. 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 Né? Uma cena. E aquilo que nós fizemos ali, ó... O que acontece? A gente está virando uma casa temática. Né? Mas a gente está a cada dia aqui. A cada tema a gente vai descobrindo as coisas, como melhor trabalhar. E esses temas eles mexem no cardápio? Também. Ou é apenas a estrutura para receber os visitantes? Não, mexem em tudo. São tudo. São criados, né, produtos, né, em relação ao tema. Mas quando eu falo que negócio, né, Diana, principalmente na questão interativa, eu acho que esse é o caminho também. Quando ele sobe para fazer a interação dele ali, parece que tipo assim... Não é só... É como se a gente... Vamos fazer o Harry Potter? Tem que ter a cena. Tem que ter o personagem. Tem que ter. E a gente viu que as pessoas chegam nos anos que veio para o evento. É. Pois é. Uma das outras questões muito importantes aqui. O Grint, ele está aqui para receber e interagir com o pessoal. Mas existe algum momento que acontece... Ô, Max, pode ir lá trocar. Pode. Aí eu vou lá buscar. Porque aí na hora de chegar eu só coloco. Porque isso é uma coisa muito interessante de se acrescentar, que aconteça dentro do Estação Camargos, em certo momento, um evento. Que não é só tirar fotos com o vídeo. Mas isso é o meu sonho. O meu sonho em relação à Estação Camargos é a gente ter um lugar que todas as noites nós tenhamos espetáculos. Sabe? Esse é o meu verdadeiro sonho mesmo. Sabe? De... Ah, quando tiver o tema a gente vai estar com os temas. Mas mesmo quando não tiver tema, né? A gente ter alguma interação nesse sentido de personagens da casa mesmo. que entram, né? E fazem o espetáculo da noite. Que é tipo assim... Que para girar aquela... Que é que quando... Agora que nós vimos isso. Quando fica essa questão aqui do Grinch, a noite toda está todo mundo esperando ele entrar em cena. É muito legal, né, Diana? E a gente fica esperando ele entrar em cena. Então, tipo assim, tão igual o Harry Potter que não tinha nada. Sabe? A gente... Eu acho que a partir de agora tem que ter a encenação. Naquela ocasião eu encontrei várias pessoas. Crianças principalmente perguntando quando é que o Harry Potter vai aparecer. É... Mas é justamente isso. Então, esse é o caminho. Então, a gente vai ter outro tema agora no mês de fevereiro. Então, eu acho que esse é o caminho. E em janeiro também. De ter o tema e o personagem. De ter o tema. E janeiro... E como janeiro a gente vai estar sem tema nenhum, eu já estou estudando também a forma de criar um personagem da estação para ter essa interação com o público, sabe? Fazer alguma coisa aqui para a gente ter uma casa legal também e o pessoal entender que a casa não é só legal quando tem tema. Porque a gente tem uma casa muito legal, uma casa única, uma casa fantástica, né? Mas quando não tiver tema, o cara pode vir aqui que ele vai ter alguma interação teatral aqui dentro, alguma coisa para eles verem, algo a mais. Isso você acha que iria atrair que tipo de público? Ah, cara, a gente... Ou já está atraindo qual perspectiva, qual público que geralmente vem aqui? Isso surgiu da proposta da casa, que é um ambiente familiar. Porque se a gente pensar no Harry Potter, ah, pensou-se que seria um público infantil. Não. Teve público de todas as idades. E eu realmente, eu pensei mesmo, nossa, vai vir... E a gente mais velha, né? Vamos colocar dessa forma. E o Wint também, a gente vê que tem as crianças, mas tem os adultos. Então, eu acho que, pensando dessa forma, é para tudo em geral. E o que vocês oferecem aqui? Além da diversão, além dos sonhos realizados. O que que, pessoal... Além de, às vezes, música de muita qualidade, tocada por alguns amigos... Que toca só para os funcionários agora. É, os funcionários são muito bem tratados aqui, não sei o que é, não. Mas, vocês têm uma hamburgueria, correto? Qual que foi a primeira instalação aqui? Porque vocês não começaram com tudo, não é mesmo? A primeira foi a sorveteria, como a Adriana falou. A primeira foi a sorveteria? E depois? Depois de quanto tempo vocês conseguiram ampliar? Porque teve a pandemia, né? Então, antes da pandemia, veio a sorveteria. A pandemia, a sorveteria, veio em cima da pandemia. Ele inaugurou no dia 29 de fevereiro e no dia 17 de março. Fechou. Fechou. Vocês ficaram fechados aqui durante meses e meses? Já tinha anos, né? Não? É, porque a pandemia, enquanto a pandemia... A gente teve uma proibição bem forte na questão de parades e restaurantes. E depois? Aí depois fomos abrindo. E a estação, fomos abrindo, fomos abrindo e ainda tem muito o que aconteceu. Fez para a hamburgueria. Depois a hamburgueria. Depois a chuperia. A hamburgueria. Aí depois fomos para a nossa ampliação do lado de cá. Que aí foi a... O boteco. O boteco é uma extensão, né? Do serviço para comer. Não é necessariamente um boteco. É, mas não serve, chup. E o espaço kids? O espaço kids. O espaço kids. E o espaço... O espaço temático. O espaço temático, né? O espaço temático. O espaço temático.